A partir de setembro, quem enviar encomendas nacionais pelos Correios deve fornecer o número do CPF, CNPJ ou passaporte. A medida visa dar maior segurança ao processo de postagens de encomendas nacionais, juntamente com a nota fiscal ou declaração de conteúdo. Segundo os Correios, além de possibilitar o rastreamento das encomendas por meio dos dados informados, a iniciativa permite a utilização de outras funcionalidades de interatividade na entrega. A exigência vale para todas as postagens de encomendas, à vista ou a faturar. Os Correios garantem que os dados do remetente não ficarão expostos nas etiquetas, sendo inseridos somente nos sistemas de atendimento, conforme as orientações da Lei Geral de Proteção de Dados. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.